Muito bem-vindo, vocês estão no canal Maiores na Obra, vim trazer para vocês hoje um vídeo aqui falando da casinha do Gás, vamos mostrar para vocês aqui, nesse caso aqui tem um jardim de inverno, aí a passagem é aqui, sobe aqui, passa o jardim de inverno e tem a portinha aqui, olha só que maravilha que ficou, e aqui está o nosso botijão do gás, e aqui você tem o espaço de colocar tranquilamente, aí vamos fazer aqui depois o encanamento do gás aqui, só uma demonstração para vocês aí como ficou a nossa casinha do gás aí, beleza? Você que está sempre curtindo os nossos vídeos, deixe seu joinha, faça seu comentário e o que achou, vou mostrar ali como vai ficar do lado de dentro, olha só para o lado de dentro aqui ó, ficou, a gente usou essas pedras aqui para fazer, e aqui vai onde vai o armário, então isso aqui vai ser tudo tampado, aí a gente fez um furo aqui para sair e vai colocar o fogão aqui, beleza? Pessoal, mais um vídeo aí para o canal Maiorce na Obra, dá aquela forcinha para nós aí deixando seu like, e inscreva no canal também, para estar dando essa força para nós aí, beleza? Depois vai ter mais vídeos relacionados a essa obra aqui, e mais alguns detalhes aí, a gente vai estar passando os vídeos para vocês aí, valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!